E sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do Diário Planina Alta Hoje gravando esse vídeo junto com o pessoal da Twitch e do Youtube, tá? Porque eu estou fazendo lives praticamente todos os dias aí de segunda a sexta na parte da manhã Trocando ideia com a galera, falando sobre Magic Hoje, por exemplo, eu estava fazendo o unboxing, tá? Com upgrades da minha Zimony aqui, ó Está aberto aqui, acabei de abrir o deck e a galera do chat estava me ajudando a trazer algumas ideias de upgrades para o deck Algumas que eu gostei bastante, já anotei aqui E em breve, muito provável que essa semana ainda vá ser lançada Eu vou lançar para vocês aí o guia de upgrades para esse deck da Zimony, tá? Eu vou jogar amanhã em live com esse deck, já com algumas modificações E aí já vejo o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode melhorar E trago para vocês aí ainda essa semana Hoje nós vamos falar sobre a próxima coleção Foundations Se vocês não sabem sobre o que eu estou falando, o que é Foundations, Thiago? Já fiz um vídeo que eu soltei aqui semana passada ou retrasada Falando todas as péssimas ideias na minha visão Que Foundations vai trazer aí no mês que vem Lançamento aí da próxima coleção, última coleção do ano Graças a Deus, ninguém aguenta mais E eu trouxe um pouco de informação sobre o que é a coleção E quais são as ideias que eu achei ruim, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre o teaser do Maru Para quem não sabe, né? Quem é o Maru? Perguntaram Que Maru? Que Maru, né, Sam? O Maru é o chefe de design aí Um dos mais antigos designers aí da Wizards E todo o lançamento aí de coleção Ele faz um teaser no blog Atog dele No falecido Peronomúcio, né? No Tumblr, né? É isso O cara, ele é tão velho que ele usa Tumblr Você, jovem da geração Z aí Que não consegue ver um vídeo de mais de 15 segundos Imagina ler um artigo, né? No Tumblr Você vai ter, né? Um acesso de loucura na sua casa Mas calma, calma Vem comigo que a gente vai ler tudo junto aqui E obviamente conto com a ajuda da galera do chat Para poder, né? Tentar decifrar algumas coisas que vêm por aí Mas antes de começar a falar Eu preciso dar um recadinho muito importante para vocês, tá? Para quem não sabe ainda Quem não está ligado nas redes sociais do Diário Pleno na Alta, tá? Nós estamos com uma parceria nova agora Com o pessoal da Polar Polar Jogos Uma loja aqui de São Paulo Uma loja que eu já estou, ó Trocando ideia com eles há maior tempão Porque é uma galera que faz uns eventos bem legais Não só de Magic, né? Lá tem uma comunidade bem forte De Commander, Modern, Legacy Eu já joguei Pioneer lá já também Há um tempo atrás Na época que eu jogava Pioneer Meu Deus, eu quero voltar Mentira Eu vou começar a jogar Standard em breve Em breve Mas eu gosto muito do Pioneer ainda também, tá? Só que eles também, cara Tem lá Flash and Blood Tem Star Wars Unlimited Estão vendendo Altered agora também Tem na loja Então trabalham com vários outros card games E aí eles chegaram agora para ser nossos parceiros Inclusive esses decks de Dusk Mourne Que eu peguei aí Foi com a galera da Polar Queria agradecer demais A Polar, né? Por esse apoio aí E eles trouxeram para a gente aí, né? Para a comunidade do Diário Planinauta O famoso códigozinho de desconto Então vocês têm o Planinauta aí Para usar lá na loja E vocês têm 5% de desconto Nas compras aí das suas cartas avulsas de Magic Seja para os seus Commanders Para a sua coleção Enfim, para o seu deck aí Construído de 60 cartas Então vocês têm aí esse código Que obviamente ajuda muito vocês A ter um descontinho legal E ajuda muito a parceria aqui Do Diário Planinauta Com a galera da Polar Então acesse o site Vou deixar tudo na descrição aí Para vocês acessarem lá Conhecerem a loja E se forem fazer compras lá Utilizem o código Planinauta Para os 5% de desconto Não deem mole, beleza? Vamos voltar aqui agora Para falar sobre Foundations Tá? Foundations Antes dos previews oficiais começarem Eu pensei que seria legal Engraçado fazer o outro Ele sempre começa com essa introdução Do meu Duelist Style O Duelist é uma revista bem antiga Na época que existia revista ainda Hoje em dia Vocês nem sabem mais o que é papel Onde eu dou algumas pequenas dicas De coisas que vão vir Então vamos lá rapaziada Vamos lá tentar adivinhar O que vem por aí Ou pelo menos ver o que vem por aí Nós vamos ter 5 criaturas icônicas Cada uma aparecendo em múltiplas cartas 5 criaturas icônicas Cada uma aparecendo em múltiplas cartas Eu acho que uma delas pode ser O Fibonchip, né? O Filipinho O Olhudo lá Que pra mim é uma das mais icônicas E que eles adoram colocar isso Em várias cartas O que vocês acham? Ó, o Lucas mandou no chat aqui Da Twitch Vou usar esse código Para dar um upgrade no meu hackball Boa, boa Usem o código Usem bastante o código Que é muito importante Para a nossa parceria Cara, eu acho que Filipinho Pode ser uma delas Tá? Qual outras cartas vocês chutariam Que poderiam aparecer? É, icônicas Ah, eu estou tentando lembrar Cara, talvez É, putz Cartas icônicas que vêm à minha mente Que poderiam aparecer nesse tipo de coleção Seria, por exemplo O... Aquele coelhão lá Caraca, esqueci o nome dele Tem o... O... O Mog Treinado, né Que é aquele ogro, né Ogro, Goblin Sei lá, grandão O 7-7 Tem o coelhão Que é o 7-7 também Que agora esqueci o nome dele Que também é uma... Que poderia aparecer É... Mas são... Esses dois são criaturas Difíceis, né Porque eles são muito... O Vizerdrix Isso Isso Neutro Games O Vizerdrix Mas seriam umas criaturas Meio... Meio difíceis Porque são grandonas, né O Filipinho Ele é pequenininho Dá pra ele botar ele no cantinho E tal Bem, eu tenho quase certeza Que o Filipinho vai aparecer Agora as outras quatro Eu... Pô, fico bem na dúvida Criaturas... Criaturas icônicas Não é Planeswalkers Criaturas E aí, meu fé Meu querido Como é que você tá, meu lindo? É... A gente vai ter Dois reprints Monocoloridos Tá? Cada um de uma cor diferente Que juntos Ganha o jogo Pra você Juntos Ganha o jogo Pra você Dois reprints Monocoloridos Que juntos Ganha o jogo Isso aqui Deveria ser fácil Isso aqui Deveria ser fácil Aquele bicho Laranja Lute Pô, o Gabriel Com todo respeito Se o Maru Tá falando que o Lute É um bicho icônico Pô, aí eu parei Com o Magic Aí eu parei com o Magic Porque um bicho Que foi criado Esse ano O final do ano passado Que... Aí vamos ser sinceros 99% das pessoas Não dão a mínima Pra esse bicho Porque, porra Esse bicho, cara Esse bicho pegou? Pegou? Foi hype? Ele tá sendo hype Na comunidade? Pra mim, pelo menos, não E pra galera que eu conheço Ninguém fala sobre esse bicho Ninguém tem nenhuma... Então, se o Lute É um bicho icônico, gente Pô... Aí eu paro com o Magic Mas, enfim É... Fica aí A sugestão Cara, não consigo lembrar De duas cartas Que juntas ganham o jogo É... Não consigo lembrar agora Mas devem ser cartas Bem antigas também, né? Sanguine Bond Então, não Porque são duas cores diferentes Cada uma De cores diferentes Então... Não sei se tem outro Outro combo Com o Sanguine Bond Né? Sem ser o Exquisite Blood Não sei Mas... Se for uma das duas cartas É um combo diferente Ó... Alguns tokens Que nós vamos ter Cruzada dos Cátaros E Carvalho Serelepe Cruzada dos Cátaros E Carvalho Serelepe Pode ser? Será? Cruzada dos Cátaros É uma carta interessante Pra um reprint No Standard, hein? Ficar um pouquinho Mais barata, né? Ó... Algumas tokens de criaturas O Coelho 1-1 Beleza É... O Ninja 2-1 Um Raccoon Verde É... 3-3 Dragão 4-4 E uma cópia Que é um Pesadelo Será que teremos Alguma coisa de A-Shock Nessa coleção? Cópia Pesadelo Pesadelo me lembra A-Shock, né? Um personagem Do... De uma das nossas É... É... Mais populares Histórias, né? A character from One of our most popular Online Magic Stories Returns Um personagem Né? De uma das histórias Mais populares Do Magic Online Ou das histórias Online do Magic Falta Talvez alguma mágica Mas eu não... Não compre... É... Alguma mágica Splinter Twin? Hum... Não... Impossível Impossível Gente... Gente... Será que a Wizards Vai trazer Splinter Twin Para o T2? O Gideon Será que o Gideon Volta, gente? Eu acho que não Ó... Eu acho que não é o Gideon Aqui eu já afirmo Categoricamente Que não é o Gideon Porque o... O Ajani Vai estar na coleção, né? A gente já sabe Que tem cinco Planeswalkers E o branco é o Ajani Então eu acho que não é o Gideon, tá? Um personagem popular Das histórias online Então não é dos livros É das histórias recentes Qual que é o personagem popular Das histórias recentes? Enfim São tipos icônicos de criatura Essa opção aí é o Felipinho Mas o Gideon Ele... É... Mas tem o quê? Pô... Aí... O Gideon ser popular É uma coisa que eu já não concordo também Né? Porque aí você tá fazendo Só um malabarismo Pra aparecer uma pessoa ali Pode ser Pode ser Pode ser Mas, tipo Aparecer o Gideon Como criatura Pode ser Mas eu acho que seria um malabarismo Pra botar o Gideon aí, mano O Gideon é popular O Gideon é popular? Eu acho que não Enfim Né? Urza Eu acho que também não, tá? Eu acho que O... O... Aí, vamos lá O Urza não é um personagem popular de histórias digitais Ele é um personagem popular de histórias de livros O Urza, ele é muito antigo Ele é da época dos livros do Magic, né? Da época que a UZ lançava livros Não é da época das... Se eu tô... Se eu tô interpretando bem o que tá escrito aqui, né? Porque, pela minha interpretação É... Online Magic Stories São as histórias recentes do Magic, né? Não as antigas nos livros Então, eu também acho que tem nada a ver com o Urza Uma criatura 8-12 com o ar de 4 Aí, aqui não dá pra gente saber muito o que que é A gente só sabe que vai ser uma criatura 8-12 com o ar de 4 Você tem mó cara de ser Tolkien também, né? Mas, enfim Uma criatura com 7 palavras-chave Evergreen Se isso aqui não for uma criatura verde Eu mudo o meu nome Eu tenho certeza que isso é uma criatura verde Certeza Olha, Nicobolas pode ser Mas, se bem que o Nicobolas também é um personagem antigo, né? Não sei se... Eu acho que o Nicobolas é da época dos livros também Apesar de ter aparecido nas histórias digitais Eu acho que ele é um personagem dos livros, tá? Eu acho Enfim Também não acho que é o Nicobolas Não acho que... Gente, eu não acho que eles vão trazer Nicobolas O Guin É... O Urza Gente, esquece isso, tá? Esquece isso, tá? Então... É... Nicobolas é antigão Inclusive a carta dele com o Mamilo Magic Invitation Winner's Card gets Repressed And No Not the Most Powerful One Tá, então não vai ser o Bob, né? É... Pra quem não sabe Antigamente, né? Tinha as cartas do Magic Invitational E o campeão virava uma carta do Magic Igual acontece hoje com os campeões mundiais Que viram carta do Magic, né? É... E aí a gente tinha o Bob Maher Que é o... Que é o... Esqueci o nome da carta O Javier não foi campeão do Invitational, né? A não ser que ele também tenha metido o louco aqui O Javier foi campeão mundial, se eu não me engano Javier, PV O Yuya Watanabe Aquele outro menino também azul lá São todos campeões mundiais São recentes Campeão Invitational são... É... Eu acho... Eu acho que vai ser aquele... Aquele... Aquela criatura azul e preta Do... Ah, eu esqueci o nome dele agora, cara Mano, era um... Era um bicho de Mir É... Antigão, velho Que era old frame Se bem que eu acho que todas essas cartas são old frames ainda São... São o... O retro frame, né? Enfim, é... Não vai ser o Bob Maher com certeza Com certeza Com certeza Porque eu acho que o Bob Maher é o mais... É o mais poderoso, né? Infiltrado Infiltrador é isso Olha o Jamalzinho no chat Como é que você tá me olhando O Snapcaster Pera Agora... Pera Agora de quem será que ele tá falando? Do Bob Maher? Ou do... Ou do... Ou do Snapcaster? Porque o Snapcaster também é poderoso pra cacete, né? Só não pode ser a Sombra de Zan A Sombra de Zan não é de nenhum... A Sombra de Zan é um... É um... É um campeão de Invitational? Se for a carta que eu lembro... Não é, né? Mas eu não sei Talvez minha memória esteja me pegando Me falhando Mas enfim... É... É... Ele tá falando aqui de carta do... Carta de campeão do Invitational, galera Eu acho que vai ser do Infiltrator Quem que era o jogador mesmo? Que era o Infiltrator? Porra, esqueci o nome dele Mas enfim... Segue o baile Marcadores no... Ó... Marcadores no set Marcador mais um, mais um Marcador de isca Marcador de fellowship Beleza que o Senhor dos Anestes tá de volta, hein? Marcador de incubação Marcador de incubação? Marcador de lealdade Vamos ter Planeswalkers Marcador de revival Marcador de alma Marcador de stash E marcador de stun Gente, eu não sei Eu não sei o que é o marcador de bait Eu não sei o que é o marcador de fellowship Eu não sei o que é o marcador de incubation Eu não sei o que é o marcador de revival Eu não sei o que é o marcador de soul E eu não sei o que é o marcador de stash Eu não sei Ah, o marcador de revival é o gato novo Verdade, o gatinho lá com 8 ou 9 vidas Verdade Boa, já saiu esse gatinho Daqui eu só conheço mais um, mais um Lealdade e Stun São os que eu conheço O resto eu não conheço Uma carta que tá na top 10 A card that's in the top 10 cards I sign gets reprinted Uma carta que tá entre as 10 cartas que eu mais assino Vai ser reprintada Porra, top 10 cartas que ele mais assina O que que é? Stest não é gíria... Oi? Stest não é gíria antiga, gíria gringa para maconha Se pá, não escreve assim, mas soa assim Não conheço, cara, eu sou de Deus Eu sou de Deus, rapaz, não conheço essas coisas não Não conheço essas coisas não, rapaz Fui lá, porra, moleque Fui pra Amsterdã, moleque Porra Ah, Jesus Enfim, é isso Tive que... Só Deus sabe Só Deus sabe Como foi difícil É... Brincadeira tem hora Ah, para, não Até parece que... Peraí, cara Rapaziada Magic the Gathering Vamos focar Vamos focar Como que a gente vai saber o top 10 cartas que ele mais assina Não, então Porra, Davizinho Exato, tá ligado? Na moral Dane-se essa daqui, tá ligado? Dane-se essa daqui Maru tá chapado Dane-se É... More deciduous mechanics get used in the set than any previous Ahn... Gente, eu não sei o que que é deciduous Alguém sabe o que que significa deciduous Deixa eu pegar aqui no Google Translate Traduzir para o... Ah, vai tomar no cu, porra O que que é deciduous em português? Deciduous Que coleção é essa? Ô, Diego A próxima É... É... Foundations Mano, não é possível Deixa eu pesquisar deciduous no Google Caduce folha What the... Moleque Não, peraí What deciduous means? In the field of... Órtico Calma aí É... Caduco Ah, tá Vamos lá Caduco Efêmero Transitório Beleza Caduco Efêmero É... Mais mecânicas efêmeras É... In the set The Non-time spiral block Premier set Eu não entendi isso aqui É a que aparece de... Ah, a que aparece de vez em quando Tá Então são as cole... São... É... É... Mais coleções que aparecem de vez em quando Vão aparecer aqui Mais do que qualquer outro set Nossa senhora Isso vai ser uma farofa Da GK Isso vai ser uma farofa da GK Mas vamos lá Aqui estão alguns textos Que vão aparecer em algumas cartas Vamos lá, ó Essa mágica custa um a menos Pra conjurar Pra cada gato que você controla Já vi que eu vou conjurar Muita mágica Por custo baixo Droga Acabei de lembrar de um negócio Que me deixou muito triste Aqui agora Mas enfim Vamos lá Segue o jogo É... Você não pode perder o jogo E seus oponentes Não podem ganhar o jogo Será que vem Anjo de Platina? Reprint de Anjo de Platina? Seria muito óbvio, né? Seria muito óbvio É... A Instantâneo Feitiço Alva No seu cemitério Ganha flashback Até o final do turno Isso aqui também é uma carta Bem conhecida, mano Pra quem joga de azul e vermelho Deve saber muito Que carta é essa Muito Enfim É... Não, não, não lembro Criaturas que você contro... Criaturas que você... Past in Flames Boa Past in Flames Passada em Chamas Deve ser essa daí mesmo É... Criaturas que você controla Ganham mais 10, mais 10 Criaturas que você controla Ganham mais 10, mais 10 Faço a menor ideia Um deck pode ter Qualquer número de cartas Chamada Será que aquele Apóstolo lá Do deck Do Atreus Aquele bicho Acho que é 2-1 Ou pode ser o Ratos Também, aqueles ratos lá É... Ou pode ser o... O... Peticionários Ratos Implacáveis Peticionários Pode ser o... O... Esse outro bicho Que eu esqueci o nome Que é um bicho preto também 2-1 Se eu não me engano Ou um 2 Que quando morre Você pode buscar o outro Dele no Grimorio Eu acho E ele joga muito naquele... Pelo menos jogava naquele deck De comando Do Atreus, né Do Atreus Sei lá Enfim É... Aí você exila Todos os outros Pesadelos Tokens Que você controla Todos os outros Tokens de pesadelos Que você controla Eu acho que... Será que... Putz... É que pesadelos É muito a ver com a Shock Eu acho que não vai ter A carta da Shock Na coleção Eu acho que não Tenho certeza Que não vai ter carta Mas pode ter alguma coisa Referenciando Acho que não teria Por que não ter, tá Enfim Toda vez que você compra A sua segunda carta A cada turno Cria um token Que é uma cópia Dessa criatura Isso aqui eu acho Que é criatura nova Eu não lembro De ter uma carta Desse tipo Já lançada no Magic Mas também Minha memória Não é lá grandes coisas Mas eu acho Que é uma carta nova É... Dobre o número De marcadores De cada tipo Isso aqui também É a carta que já existe Né? Dobre o número De marcadores De cada tipo Isso aqui eu acho Que já existe É... Inclusive Não é aquele gato É aquele gato Não tem um gato Do Commander Que ele faz isso Mas quando entra Ou quando morre Você dobra o tipo De marcadores Cada tipo Que existe Eu acho Posso estar falando besteira Posso estar confundindo Mas que eu acabei de ver Bagulho de gato Então ficou na minha memória Bagulho de gato Você pode pagar preto Ao invés de pagar O custo de demanda Dessa... Dessa... Dessa mágica Se tiver 13 ou mais criaturas No campo de batalha Será que vai vir Um ato blasfemo Do preto? Você pode pagar preto Ao invés de pagar o custo Se tiver 13 ou mais criaturas No campo de batalha Será que é tipo Um ato blasfemo Do preto? Será? Enfim Compre uma carta Para cada valor de mana Diferente Entre as permanentes Não terreno Que você controla Isso aqui também Me tem uma... Isso aqui também Tem cara de reprint Me soa como reprint Isso aqui, tá? Soa muito como reprint E aqui umas criaturas Tipos de criaturas Que a gente vai ter Coelho nobre Demônio Warlock Inclusive aquela carta Que eu falei lá Era um Warlock Aquela... Do campeão lá Caraca, esqueci o nome Daquele cara, mano Mas enfim Shark Pirate Gente Eudrazi Vai ter Eudrazi Na coleção Que delícia, cara Que delícia Hiena Ladino Espírito Aranha Espírito Aranha Espírito Aranha É Espírito E Aranha Elemental Hydra Um Bear Demon Demônio Urso Um Constructo Firexiano Um Zumbi Bruxo E finalmente Aqui Algum dos nomes Do set Algum dos nomes No set Bolt Wave Onda de 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 choque Onda de raio Electro Duplicate Duplicada Duplicada elétrica Isso aqui Se não for azul Azul e vermelho Meu nome é Meu nome é Sei lá Fulano Fishing Pole Fishing Pole É Poste de peixe Goblin Negotiation Isso aqui com certeza Tem a ver com sacrifício É Rare Rare Apparent Rare Apparent Rare Rare Não sei Homunculus Horde Horda de Homunculus Midnight Snack Lanchinho da madrugada Isso aqui no Rio de Janeiro Significou outra coisa Perforating Artist Isso aqui com certeza é Ráquidos Tem que ser Perforating Artist Refute Refutar E Stab Apunhalar The Foundations Debut Will be live At Magic Convegas On October 25 2 e 30 Right Right after Hour The Foundations Of Magic Next Era Panel Logo depois do painel The Foundations Of Magic Next Era Onde você vai poder Dar uma olhadinha Nos set De 2025 Cara Eu não sei Se vai ter live Pô Obrigado Mino Hari Elebre Eu não sei Como é que fala O nome Hair Não é Porque hair É a pronúncia De cabelo Hari Eu não sei Mano Hair É raro Hair Não sei Enfim Não sei como é que Pronuncia Hari Então vou falar Só Hari Só vai ter Aqueles posts No Twitter Gente Eu vou trazer Todos os detalhes De tudo Que for saindo No Magic Convegas Pra vocês Aqui no Youtube Então já se inscreve No canal Já ativa o sino Pra não deixar passar batido Nada Nada Tá Nada Eu vou trazer Tudo pra vocês Se houver Qualquer live Qualquer coisa Que a UZ vai fazer Ao vivo Eu vou entrar ao vivo Aqui Cobrindo também Todas as novidades Com você Eu estou tentando Ver com O Rudá Se eu consigo Fazer uma live Cobrindo o Mundial Junto com ele Se eu conseguir Se eu conseguir A gente Traz pra vocês Também live Assistindo o Mundial Junto Beleza Então é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Deixa os comentários De vocês Sugestões do que vocês Acham Que a gente falou Aqui de repente Não ficou muito Claro A gente não conseguiu Lembrar Deixa nos comentários Likezão Sempre importante E não esqueçam aí De dar um pulinho Lá na Polar Jogos E se forem Comprar cartinhas De Magic lá Usem o cupom Planinalta Pra ganhar 5% de desconto Beleza? Tamo junto Beijo no coração Até a próxima Falou, valeu Fui